A colisão foi no cruzamento das ruas Itapuã e Nereu Ramos, no bairro Vila Isabel, em Pato Branco. O acidente envolveu esta motocicleta em um ônix por volta das 15 horas deste sábado. O SAMU socorreu o motociclista que ficou ferido na queda. Foi encaminhado ao atendimento hospitalar com suspeita de fratura na clavícula. Ninguém mais se feriu neste acidente. Chovia muito no momento da ocorrência.